Olá, bom dia! Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria poder voltar aqui para prosseguirmos estudando o livro de Atos. Nós estamos no capítulo número 7 do livro de Atos e nós tínhamos parado no versículo número 8. Do 9 em diante, Estevão começa a falar sobre a história bíblica e discursar a todos aqueles que estão ali, as autoridades, ao povo, todos que estão ali. Ele começa a discursar e está mostrando todo o seu conhecimento bíblico, bíblico não, das escrituras. E ele então vai falando e ele chega, começa a falar sobre Moisés, quando Moisés ele foge e mata o egípcio e assim vai indo. Até que ele chega no versículo de número 33, quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. E no versículo 33, então, disse-lhe o Senhor, Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Bom, muito bem, aqui tem ensinamentos muito maravilhosos nesse versículo número 33, com esse pedido de Deus, tire as sandálias dos seus pés. E aqui tem sentidos muito interessantes que eu quero compartilhar com você. Por causa desta passagem, que está lá em Êxodo 3, 5, originalmente, O sumo sacerdote, quando ele estava realizando seus deveres sacerdotais, eles não usavam sandálias, calçados, eles ficavam com os pés descalços, porque entendiam-se que ninguém podia entrar na presença de Deus com os pés calçados. Bom, muito bem, isso vem como ensinamento lá desta passagem de Deus com Abraão. E nós vamos ver por quê. Bom, um outro entendimento que nós precisamos ter, que calçados, sandálias com correias, eram calçados de pessoas pobres. Somente as pessoas pobres usavam sapatos de correias, porque eles eram muito baratos, né? E as pessoas que tinham mais dinheiro não usavam, então, sandálias com correias. Isso é um indicativo, meu querido, que lá em João, capítulo 1, 27, quando João Batista, ele diz assim que ele não era nem digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, isso é um grande indicativo, mostrando que Jesus era uma pessoa muito humilde e muito pobre. É verdade. Que coisa interessante, né? Às vezes a gente pensa que uma parte dessa das escrituras, né? A gente não vai conseguir tirar ensinamento, nós tiramos muitas riquezas dos pequenos detalhes da Bíblia. Bom, outra coisa também é que o sapato, culturalmente, se entendia que por ser aquela vestimenta que estava no nível mais baixo do corpo, ao nível do chão, representava a parte mais humilde do corpo. Portanto, retirar as sandálias era um sinal de humilhação, de reverência, de reconhecimento que aquela pessoa que estava na sua presença era maior do que você. Então, veja bem, olha só. Quando Deus diz para Moisés retirar a sua sandália, ele estava dizendo para Moisés assim, Moisés primeiro, então, a gente já entendeu aqui que ele era uma pessoa humilde, simples, né? Mas ele tinha vindo do palácio de Faraó e ainda lhe faltava uma humilhação. Então, Deus, quando fala para ele, tira as tuas sandálias, está falando, você precisa se humilhar e reconhecer que eu sou o soberano acima de você. Outra coisa muito importante a se entender também é que as sandálias, ao passar do dia, elas ficavam muito sujas, né? Por estar andando pelas ruas, assim, ali, acolá. Hoje mesmo, com esse tempo de pandemia, as pessoas têm ensinado na televisão de deixar os sapatos para fora da casa ou, então, pisar num pano com candida para matar os germes, não é isso? Por quê? Porque pode te contaminar. E eles já tinham esse entendimento que as sandálias ficavam muito sujas e elas contaminavam, então, ali a pessoa, né? Pelos pés aonde se encostava. Então, tirar as sandálias era um sinal de purificação. Então, espiritualmente, tirar as sandálias significa remover as impurezas que o mundo vem colocando nas nossas vidas, os preconceitos, as impurezas. Então, é se purificar espiritualmente. Então, além de Deus falar para que Moisés precisava se humilhar, perante o Senhor e reconhecer que ele era Deus, também estava falando para Moisés que ele precisaria se purificar espiritualmente, ser santo, né? Se destituir de preconceitos. Outra coisa interessante é que tirar os sapatos também simbolizava transferência de propriedade ou transferência de direitos ou até mesmo a desistência de um direito. Quando Deus diz para Moisés retirar as sandálias dos pés, muito forte falava isso também com Moisés porque significava transferência dos direitos da sua vida para Deus e de que ele estava desistindo da sua vida a favor de Deus. É aquilo que Paulo, ele diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo estava te falando exatamente de que a vida dele, ele tinha desistido do direito à sua vida e transferido este direito para Jesus, que é exatamente o que nós fazemos na nossa vida quando entregamos a nossa vida a Jesus. Nossa vida não é mais nossa, passa a ser dele. É como se tivéssemos retirado as sandálias dos pés. E por último, também significa fazer um trabalho calçado, significava fazer um trabalho com vigor nas suas próprias forças. Deus, ao falar para Moisés tirar as suas sandálias, ele estava falando, não confie mais nas suas forças, mas você vai agora nas minhas forças. Por isso que a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem na sua própria força. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Você entendeu que coisa maravilhosa? Quanto simbolismo tem aqui nesta passagem em retirar as sandálias dos pés? Coisa muito bacana, né? Amanhã nós voltamos para continuar estudando mais o livro de Atos. Deus te abençoe.